Um país que demônio na minha casa, façam alguma coisa, por favor Eu tô cansada, tô cansada de acordar nas pedras Tô cansada, eu preciso que façam alguma coisa Eu vi sacrifício da minha mãe, eu vi o quanto ela gastou Eu tô cansada, eu preciso que façam alguma coisa Nos tiram daqui, aqui tem crianças Pequenas que eu, são mais pequenas, precisam de cuidado Eu mesmo tô cansada de acordar e ver minha mãe lamentar toda hora Cadê a casa que minha mãe construiu? Cadê? Era uma casa muito grande, eu já tinha meu quarto Eu já tinha tudo, agora eu vivo na rua Eu que tinha casa, vivo na rua Isso não se faz com ninguém Cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Eu sou estudante, mas nem sei se tem um futuro nesse país Se as pessoas fugirem do próprio país onde nasceram Se as pessoas se formarem fora Pra saúde já não temos nada Educação já não temos nada Moradia também não conseguimos, o que é isso? Que país é esse onde a gente tá vivendo? Eu tô mesmo cansada Tô cansada, não aguento mais Caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez Aqui estás no Bem Haja Eu sou o Álvaro Mendes Acabamos de ver este pequeno documentário Que retrata desta adolescente que está a lamentar De bom e alto som Sobre as demolições das casas que aconteceu no Zango Ok, alto lá Este é um tema que está a criar um debate sério na nossa sociedade E não só, porque estas imagens já chegaram muito, muito longe E todos estão com os holofotes virados Sobre aquilo que está a acontecer no nosso território Há alguém que vai me dizer Não, Álvaro, esta questão da demolição das casas Os cidadãos erraram Mas há quem vai vir dizer também Não, o cidadão não errou Quem errou foi, portanto, a entidade pública Tudo está na mesa e cada um de nós tem o direito de dar a sua opinião Mas vamos lá Criemos, ou melhor, mantenhamos o foco naquilo que está a acontecer Vamos na dimensão humana Ok, por mais que estes indivíduos tenham errado Por mais que estas famílias tenham errado Ir construir num local que não se deve Mas aconteceu E é preciso, antes de nós tomarmos uma decisão Antes de nós nos operarmos para poder dar solução a esta situação Não se dá solução desta maneira como nós vimos Ir com as ruas e destruir as casas, as moradias de pessoas Estas são pessoas Estes são seres humanos Mas não deixo também de parte Não deixo uma janela aberta sobre a questão da legalidade Atenção Mas vamos primeiro no setor humanitário e social Tu que és o Estado Se observaste, viste que houve uma violação De facto, tu tens que operar Mas o teu modus operandi Este aqui é o problema Tu não podes operar de uma forma criminosa Porque o que nós vimos aqui É uma intervenção da parte da entidade pública Interviram de forma criminosa Estamos em Angola Estas pessoas são angolanas Mesmo até que elas não fossem angolanas O tratamento não é este Uma criança É uma adolescente que frequenta a escola Com que coragem, com que energia Com que paz de espírito esta criança Vai amanhã frequentar as aulas Este é um distúrbio Esta é uma esforçatura Esta é uma Digamos, é uma violência psicológica Que o próprio ente A própria entidade pública Já está a fazer Sobre esta adolescente Ouvindo o que esta adolescente diz Fala de sua mãe A sua mãe que construiu uma casa Portanto, aqui estou a vos levar Num campo que se trata Sobre o empoderamento da mulher É uma mulher que para fazer sobreviver A sua família E porque não tinham um habitat Não tinham uma residência Ela, digamos assim Conseguiu, de forma como soubemos Como está a funcionar hoje No nosso país Conseguiu encontrar alguém Que lhe vendeu um terreno Ela comprou o terreno E começou a construir Sim, vão vir outros moralistas Que vão dizer Ela não devia Tudo bem Mas vamos pelos factos Todo indivíduo procura Criar melhores condições de vida Para si e para os seus Todo indivíduo tem o direito De um abrigo Ok? Em Angola Existem tantos abrigos Fabricados pelo Estado Mas essas casas Até hoje Estão no vazio Ninguém vive lá O porquê que as pessoas Não vivem nessas casas O porquê que as pessoas Que precisam Não têm acesso São todos Escambalachos Que é preciso desmontar Pouco a pouco E nós estamos aqui Para pôr O óleo grosso Nesse processo todo Não é Admissível o que aconteceu Ao menos Que A entidade pública Fosse para lá Demolir aquelas casas Com várias telecâmaras Telecâmaras Da própria TPA Da televisão Zimbo Portanto, a televisão pública Devia lá estar Para captar as imagens Da intervenção Pública Para que Não se Registassem Essas lamentações Essas reclamações Essas acusações Que a entidade pública Está a receber Há quem diz Que Não foi Portanto Uma autorização Ou não foi A entidade pública Que Autorizou Ir Demolir Aquelas casas Então Se não é A entidade pública Que autorizou Irem Demolir Estas casas O porquê Que aqueles Que foram Demolir Estas casas Apareceram De madrugada Acompanhados Da polícia Não é Da polícia Nacional PN Ok E começaram A demolir As casas De madrugada Não se faz Ok O nosso tema Aqui é O empoderamento Da mulher Sobre o empoderamento Da mulher Esta terminologia Não podemos Utilizar ela Pura e simplesmente Para ocupar Espaço De antena Ocupar Espaço Televisivo Radiofônico E fazer ruído Nos nossos Ovidos Esta terminologia Tem que ser Utilizada Como deve ser Na sua própria dimensão E no seu próprio Enquadramento O que é o empoderamento Da mulher Em princípio Em princípio A palavra Na sociedade Ela Ela tem direitos Mas esses direitos Lhe são negados Estes direitos Lhe são negados Mesmo a partir Da própria Entidade Pública Então Quando se trata De empoderamento E quando se fala Empoderamento Da mulher A mulher Faz parte Daquela classe Na nossa sociedade Que de facto Está sempre À margem Está sempre À margem Daqueles que são Os direitos Que elas deveriam Gozar No nosso No nosso País Bom Houve uma palestra Em que se estava A falar Sobre o empoderamento Da mulher E nesta palestra Houve a intervenção De uma figura Muito importante Do governo Angolano Presidido Por Pela sua excelência Pelo senhor João Lourenço Me refiro Da ministra De estado Para a área social E econômica A senhora Ringote Vamos ouvir A sua intervenção Nesta 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 palestra E depois Eu vos peço Para continuar A ver este documento Porque não termina aí Ok Existem outros Outros Outro material Outro material Que está ligado A tudo isso E eu quero que você mesmo Entenda bem O que é que está a passar E como podemos Dar resposta a isso E como o próprio Governo Pode tratar Este assunto Ok Tem a intervenção Aqui Do Manojica Que vai falar Sobre esta palestra E depois Eu vou vos apresentar Uma outra Entrevista Que a própria Ministra fez Nas Nações Unidas Sobre Este assunto Do empoderamento Da mulher A mulher A mulher Deve ser Encarada Agora de uma De uma outra De uma outra forma Da ministra Da ministra Tem muito material Inscreva-se No nosso canal Se ainda não estás inscrito E coloca já Um like E partilha também Este documentário Que é muito interessante Para todos nós Vamos nas palavras Da ministra E depois Vamos escutar O Jicatetemba E vou regressar Com mais um outro Uma outra Análise Uma outra Um outro entendimento Sobre este assunto Estamos juntos Vamos com as palavras Da ministra O género Ao longo dos anos Tem enfrentado Batalhas Para que a voz Seja ouvida E respeitada Em Angola O executivo Tem adotado Políticas Que visam fomentar A liderança E o empoderamento Da mulher O executivo Angolano Está preocupado Com a questão Do gênero Está preocupado Com o empoderamento Da mulher Tem definido Um conjunto De políticas Que visam O posicionamento Político E social Da mulher Não só no contexto Nacional No contexto Regional E internacional Dalva Ringot Disse ainda Que a mulher Deve dar continuidade Ao processo De afirmação E empoderamento Lançar As sementes Para que as gerações Vindoras Possam colher Os frutos Propôs Em alcançar Em alcançar Os seus sonhos Materializando-os Não apenas Para si mesmo Mas ter a certeza De que A jovem mulher A criança hoje Vai beneficiar De todos os ganhos Que nós Mulheres De hoje Lançamos Família Saudações Daqui mais uma vez Humanos ricos A fazer um vídeo A partir Daqui de Londres E dessa vez Direito para o portal A página Do nosso Bem-aja Portanto Mano Álvaro Quanto A essa A essa A essa palestra Sobre o empoderamento Da mulher Claro que Vem a calhar bem Sobretudo Neste mês de março Que é o O março mulher Mas devo dizer também Que Mano Álvaro Nós na nossa sociedade Já temos Já muito Que já temos Mulheres empoderadas E essas mulheres empoderadas Da nossa sociedade Infelizmente Todas elas Mantêm-se no silêncio Sobretudo Com aquilo Que são os assuntos Importantes da sociedade Os abusos Das menores E nós não estamos Só a falar Da mutilação genital Que elas estão a falar ali São vários abusos Que os menores Em Angola Que as menores As meninas Em Angola Passam Então é necessário Que essas mulheres empoderadas Toquem nesses assuntos sensíveis Para que a sociedade Passe então A perceber Que temos que defender A continuidade Da nossa existência Olha Só para lhe dar Um exemplo Muito prático Nós temos já Em Angola Há muitos anos O grupo Das mulheres parlamentares Que congrega Sensibilidade De vários grupos Políticos E no sentido De defender O gênero E o grupo E o grupo Das mulheres parlamentares Não defende As mulheres parlamentares Não defende As mulheres Nós até agora De 2017 Até 2022 Na legislatura passada Não tivemos Nem sequer Uma comissão parlamentar A escrutinar Ou a investigar Dos constantes abusos Dos menores Que passam Nas televisões Nas rádios públicas Isso é inadmissível E nós não podemos Continuar Nessa dimensão Só Essas mulheres empoderadas Estão empoderadas Para defender Qual lado Da criança Porque Qual lado Da mulher Porque Receber os dinheiros Públicos Receber os dinheiros Públicos Para fazer Determinados projetos Ah, está bem Mas agora Quando é para Defender Criteriosamente Uma franja Da sociedade Que está a sofrer E a sensibilidade Não ser É tida E nem achado Eu acho que isso Cai no saco vazio E continuamos Com aquilo Que a gente fala É a repetição Do mesmo Portanto Aqui Nós A partir do Bem Anja Estamos a analisar Essa 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 Situação Da mulher empoderada Numa outra dimensão Portanto Faça esse vídeo A partir daqui Da rua A ONU News Conversa agora Com Dalva Ringotti Allen Secretária de Estado Para a Economia de Angola Que está aqui Na sede das Nações Unidas Participando da Comissão Sobre o Estatuto da Mulher Também conhecida como CSW É o maior evento Global de mulheres Muito bem-vindo Ao nosso estúdio Secretária Secretária Qual o principal tema Que está sendo discutido Na CSW Que é do interesse de Angola Há vários temas Que a CSW Tem apresentado Para as mulheres Sobretudo As economias emergentes Que é o caso de Angola Que tem a ver Com o seu empoderamento A sua capacitação O apoio Que as mulheres merecem Sobretudo As mulheres do meio rural E que são iniciativas Que decorrem Do nosso executivo E temos que partilhar Visões sobre as diversas ações Que são levadas a cabo Por vários países africanos Sobretudo Os países na região da SADEC Portanto A narrativa do empoderamento Da mulher Que é o novo mainstream global Tem merecido Uma atenção especial Do nosso executivo O executivo angolano E tem trabalhado Também para garantir Que a mulher Ocupa o papel central Na sociedade Sobretudo Na decisão Nas ações decisórias Que o país Tem levado a cabo Nos últimos tempos E quais são os desafios Para as mulheres Na economia angolana Nessa pós-crise Da COVID-19 Alguma iniciativa Por exemplo Para formalizar O setor informal Que na maioria Absorve mulheres Há um conjunto De ações Que o executivo angolano Tem levado a cabo Para garantir O apoio E o empoderamento Da mulher Uma das ações centrais Está voltada Com o programa De reconversão Da economia informal Iluminado PREI Que é um programa Que vem a auxiliar Não só as mulheres A nível da circunscrição Urbana Também a mulher No meio rural Este programa Incorpora um conjunto De iniciativas Que vão desde A obtenção Da identificação A obtenção Do número De contribuinte fiscal A obtenção Também De um apoio financeiro Que o executivo Dá a título De estímulo A capacitação Que é um tema central Nas mulheres No meio rural Visando o seu apoio E também a expansão Daquilo que é a sua vida A sua atividade comercial Portanto Em Angola O executivo Trabalha De forma articulada Que é um programa Que decorre a nível Multissetorial Estão incorporados Um conjunto De instituições E contam naturalmente Com nossos parceiros Multilaterais Falamos concretamente Do PNUD Falamos da União Europeia Que têm trabalhado Para a implementação E garantir Que a formalização A nível do nosso país Se concretize Num espaço determinado Nós temos hoje O PNUD Que trabalha com o governo A nível das 18 províncias Trabalha com mulheres Na abertura de escolas Agrícolas Que são as ECAS O Banco Mundial Também faz parte Deste processo Portanto Estamos aqui a trabalhar Neste domínio Também para garantir Que a mulher Esteja incluída No processo De decisão Sobretudo no meio rural Há uma particularidade Muito importante Neste processo É o modelo Tanto de articulação No meio rural E que defere Dos outros países Temos que recordar Que nós em África Continuamos a valorizar As ações Constitucionárias Ou tradicionais Em que os nossos Líderes Das instituições Tradicionais Têm um papel Preponderante E para a concretização Deste processo Há uma articulação Que o governo Tem Com as associações As igrejas As instituições religiosas As instituições Tradicionais Também Para garantir Que as mulheres Inseridas neste meio Possam aceder A esta iniciativa E já decorre A nível das 18 províncias Estamos a trabalhar Com as comunidades Para garantir Que a mulher Também Faça parte Desta plataforma Integrada A nível Do nosso país Um outro aspecto Também Que o governo Angolano Tem estado a trabalhar E nós achamos Que é muito importante É naturalmente A formação E a capacitação Da mulher No meio rural Para garantir Que tenha conhecimento Porque conhecimento Liberta E nós Portanto Desenvolvemos ações Tanto a nível Das instituições centrais Ou a nível Do governo central Como também Do governo local Para garantir Naturalmente Que consigamos Ter os níveis De participação Da mulher Na vida ativa Um nível aceitável Ou que estejam De acordo Com aquilo Que são as orientações Que da SADEC Como a Carta da União Africana São muitas iniciativas Acabamos de ver O documentário Da palestra Quais foram As palavras Da ministra Ringote Do qual O governo Tem um compromisso Com o empoderamento Da mulher Atenção O governo Está preocupado Com o empoderamento Da mulher Tem vários Diplomas Do qual Estão a trabalhar Para A criança De hoje Mulher do futuro E a criança Do futuro Também Será beneficiário Destas Medidas Destas Decisões Destas políticas Que eles estão A desenhar E vimos também A entrevista Que foi Feita Pelas Nações Unidas Nas Nações Unidas Em Nova Iorque Onde ela foi participar Numa Conferência Internacional Das Nações Unidas Para o empoderamento Da mulher Ora bem O empoderamento Da mulher Quando se fala Ao nível De outros países Ao nível Internacional Ok Encara-se Esta temática Numa outra Ótica Numa outra Dimensão E se nós formos Nesses respectivos Países Nós vemos Que existe Uma grande dinâmica Para De facto Empoderar As mulheres O que é O empoderamento Da mulher Eu dei um conceito Um pouco assim Muito Veloz Muito flash Mas o empoderamento Da mulher Ok Tem a ver Com As lutas Sociais Isto é Aqueles grupos Marginalizados Pela sociedade Aqueles grupos Minoritários E são vários grupos Minoritários Por exemplo Vamos falar De Angola Para melhor Nos entendermos Vamos falar Das mulheres Zungueiras A mulher Zungueira Ela é Continuamente Maltratada Pelos órgãos Ou pelos agentes Da polícia Os agentes Da polícia Maltratam Estas senhoras E a entidade Pública Que deve Velar Pelo bem-estar E pela economia Tanto faz Informal E a economia Formal Não tem Não tem estado Intervir De forma De forma Pontual Para resolver Este problema O que nós estamos A ver O que a ministra Está a dizer Pura e simplesmente São teorias E promessas Vamos lá ver Desde quando é que Se fala sobre Empoderamento Da mulher Em Angola Quantos ministérios Já se criaram Para responder Os assuntos Do empoderamento Da mulher Existe O ministério Da família E da mulher O que é que Estes ministros Que já foram nomeados No passado Fizeram Para a mulher E aqui está-se a falar Da mulher rural Ora bem O empoderamento Da mulher Não tem a ver Só com a mulher rural As senhoras Que estavam ali Naquela Naquela palestra De facto Estavam a falar Porque é uma organização Não governamental Que trata desses assuntos Convidar a ministra Agora É preciso Nós fazermos Aqui óleo grosso Irmos fazer Uma introspeção Vamos ir fazer Uma análise Uma verificação Uma fiscalização O que é que se está a fazer É aquilo que o Manojica disse Tudo bem Se é o Estado Para o Estado Financiar Certos projetos No âmbito Do empoderamento Da mulher Tudo bem Essas organizações Devem receber esse dinheiro E devem mesmo trabalhar Mas agora Estão a trabalhar Não estão a trabalhar O próprio governo Tem tantos diplomas Mas esses diplomas Essas leis Que são criadas Será que a mulher A mulher Angolana A zungueira Tem noção Tem informação Existem esses instrumentos Como é que ela pode utilizar Esses instrumentos Porque tem uma parte Penso eu Não coloquei aqui Desta entrevista Mas nós vamos trazer Uma outra análise Quando vamos falar Sobre a diversificação Da economia E não perca Este documentário Também sobre a diversificação Da economia Porque Há uma pergunta Que foi dada Penso que está mesmo aqui Que lhe foi dada Mas Muitas iniciativas Lhe foi perguntada Uma Foi uma questão Bem precisa Mas a ministra Preferiu Dar uma resposta Muito Muito Digamos assim Alargada Muito Superficial E não foi Não respondeu De forma concreta A pergunta Que lhe foi dada A pergunta Foi muito simples Qual é O papel Da mulher Não é No impacto Da economia Angolana Depois Da Da covid Viram como é Que foi a resposta Da senhora ministra Estamos aqui Para dialogar Estamos aqui Na conversa Do nosso quintal Assuntos Da nossa casa Assuntos Da nossa terra Assuntos Do nosso país Senhora ministra Talvez Deveria ser Um pouco Mais concreta A senhora ministra Não foi Para aquela entrevista Para dar o relatório Daquilo que vocês Estavam a fazer A pergunta foi Qual é O papel Da mulher Na economia Angolana Post Covid Basta dizer Qual é a importância Qual é o impacto Qual é A contribuição Que a mulher Angolana Pode fazer Na economia Esta é a resposta Que tem que dar Da resposta Do que a mulher Pode fazer Não é aquilo Que vocês estão a fazer O que vocês têm Diploma O que não têm Diploma Aquilo nós vamos Pegar como se fosse Uma conversa Que depois vai ficar No gavete Porque sabes Quantos dossiês O governo Já tem trabalhado E estamos a falar Das parcerias PNUD Sei lá o que Todos aqueles São parceiros E não só No nosso entendimento O que o nosso Governo Deve fazer É trabalhar De facto Para Empoderar Dar poder Aos nossos A nossa classe média A nossa classe humilde A nossa classe média Tem que ter Poder econômico Poder de ação Poder de agir Essa razão Essa razão Quando nós lamentamos Que o governo Está a fazer sempre Tantas viagens Aí buscar Financiamentos externos Financiamentos privados externos Não Vocês ali estão Empoderar quem? Vocês estão Empoderar o estrangeiro Vocês não estão Empoderar os nossos O empoderamento É dar poder Ou que aquele Que não tem poder É dar instrumentos Aquele que os instrumentos Lhe estão a ser Não é Lhe estão a ser Derrubados Esses diplomas Todos que existem Eu pergunto A Zungueira Quando fala do programa O PREI O programa De reconversão Da economia informal O que é que A Zungueira De facto Tem em noção Desse Desse Assunto Vimos ali Aquela nossa Mana Dos 15 Mais 12 Tem estado A organizar Manifestações Sobre a Zungueira Aquilo é que é Empoderamento Senhora Ministra Aquilo é Empoderamento Porque ela está Preocupada exatamente Com o problema Daquelas mulheres E quando aquelas mulheres Saem na rua Para reivindicar Os seus direitos Que são Derrubados pela polícia São derrubados Pelos mandantes Da polícia Ok O que que a Ministra Qual é a solidariedade Que a Ministra tem Com as Zungueiras Será que a Ministra Já sentou Com as Zungueiras Seria bom ver A sua Ministra A senhora Ministra Sentar com as Zungueiras Escutar as Zungueiras Mas atenção Não são aquelas Que são mandadas Pelos agentes Do MPLA Ok Os capos do MPLA Vão recolher As senhoras Já de antemão Amedrontam as senhoras Trabalham as senhoras Tem que pôr Camisola do MPLA Mesmo se as senhoras Não são do MPLA Não Senhora Ministra Por favor E todos Que estão a nos seguir Aqui Vamos fazer coisas De forma Honesta E digna A dignidade Humana A questão aqui É a dignidade Humana Vamos dignificar O angolano Trabalhem Senhora Ministra Se você demonstrar Trabalho De facto Você está a falar Com todos os angolanos Não está a falar Só com Os militantes Da base Do CAP Do MPLA As mamás Da OMA Do MPLA Ok Fala com todos os angolanos Nem toda mulher Angolana É da OMA E não tem que Obrigar as pessoas A serem da OMA Trabalhem com toda mulher É mamá da OMA É mamá sei lá De que organização O empoderamento Tem a ver Com aquelas classes Que são Marginalizadas Aquelas classes Que não têm voz E existem aquelas Que estão preocupadas De facto Com estas mulheres E vão trabalhar Com estas mulheres E lhes dão instrumentos Tudo bem Ouvimos O vosso programa É muito bom De Procurar que estas pessoas Estas mamãs Essas nossas Mamãs Zungueras Tenham A participação De contribuição fiscal Não tenha Documento Tem que Obter a carta De identidade Ou o bilhete De identidade É muito Isto De facto Tem empoderamento Mas Que não fique Só na carteira Não fica ali As senhoras De facto Têm que depois Virem exibir Eu hoje Tenho meu bilhete De identidade Eu posso circular A vontade Os microcréditos Os microcréditos Para estas senhoras Como é que são Entrega-se Microcréditos A estas senhoras Porque empoderamento As senhoras Não podem ficar Perenemente Na pobreza O empoderamento Também ajuda A estas mulheres Saírem da pobreza Esta senhora Foi construir A mãe desta criança Que estava aí A chorar Foi construir Casa numa zona Que não se devia construir Quebraram a casa Demoliram a casa Mas agora Antes de demolir Qual foi A ação do governo Para impedir Que estas senhoras Ficassem com as suas crianças Ao ralento Para apanharem chuva O aspecto humanitário Onde é que está Vocês são o governo Vocês são o governo Desta população Vocês não são o governo De população marcial São o governo Desta população Então Minha irmã Ringote Nossa mana Estás a trabalhar Continua a trabalhar Nós estamos aqui A observar Aquilo que está a fazer Nós estamos aqui A observar O que vocês estão a fazer O que nós queremos Puro e simplesmente É vocês trabalharem De forma Adequada E que cria Um impacto digno Na vida do angolano É isto que nós estamos Puro e simplesmente Aqui a solicitar Nós como observadores É isto que queremos ver Que o angolano O governo angolano Trabalha Para a dignidade Do cidadão Para a dignidade Do cidadão E não fique a perder O vosso tempo Ocupar o vosso tempo Só nas falácias Sempre nos discursos Ok O papel do governo De facto qual é? O papel do governo É regulamentar É regulamentar É fiscalizar Se as coisas Se as coisas estão Estão de facto A criar impacto Na vida das pessoas Bom Eu quero me limitar Aqui Já falamos muito Eu penso que As pessoas que estão Aqui a acompanhar Absorveram E entenderam Muitíssimo bem Se precisar Volte a rever Este vídeo Mas A nossa análise Sobre o empoderamento Não terminou aqui Porque Nós iremos agora Trazer Cientificamente O que é O empoderamento Da mulher Deixamos aqui A nossa promessa E brevemente Estaremos então A falar De forma científica De forma Concreta E com exemplos Práticos Sobre o empoderamento Da mulher Em Angola Até onde As mulheres angolanas Estão a ser empoderadas E onde as mulheres Angolanas Não estão a ser empoderadas E vamos trazer As nossas propostas Tanto faz Para o próprio governo E também A nossa proposta Para aquela Que é A cidadania Estamos juntos Estás aqui No Bem Haja Inscreva-se Se ainda não estás inscrito Deixa o teu like E partilha também Este conteúdo Até lá Estamos juntos Um chico coração De Álvaro Mendes E de toda a sua Equipe de colaboração Bem Haja O executivo angolano Está preocupado Com a questão do gênero Está preocupado Com o empoderamento Da mulher Música E aí Música Legenda por Sônia Ruberti